E aí pessoal, aqui é Bruno Assistem, com mais um episódio da nossa série com a Wigfreet, episódio número 52. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. No episódio de hoje eu quero ir lá para o Hamlet. Estou pensando em matar aquela aranha-formiga, aranha-rainha, Worm Queen, acho que é isso. Só que a última vez que eu passei lá para pegar um piso, e faz o que, uns 3, 4 dias, estava a névoa. Quero ver o que eu preciso para fazer o Pithet. Porque aqui é fácil encontrar os itens. Olha lá, na verdade eu até tenho os itens. É um Cloth e 3 Vine. Só faltava não ter Vine. Não, acho que eu tenho. Na verdade eu tenho bastante. O outro ingrediente são Cloth. E para quem assistiu o último episódio, eu plantei ali. Só que como eu vou para o Hamlet, eu quero desbloquear. Aqui eu não desbloqueei. O problema é que toda vez que eu quiser plantar essa coisa, eu tenho que usar esse chapéuzinho. Então se eu desbloquear, aí não preciso mais. Acho que só dois. É, eu preciso de dois. E pelo menos uma para desbloquear lá. Só que para desbloquear lá, eu preciso da máquina, né? Eu não fiz a máquina ainda. É o seguinte, depois eu resolvo isso. Isso não é um caso urgente. Nosso chapéuzinho está prontinho. Até ficou no lugar já. Mas como ela ficou linda com esse chapéu. Eu quero matar aquela coisa. Então por isso eu vou ter que fazer umas receitas. Receita de que comenta a vida. O que mais? Uma armadura eu tenho ali. Tem até mais do que eu preciso. Eu acho que é mais a receita mesmo. Outra coisa que eu quero fazer lá também é achar a segunda cidade. Na verdade, eu quero matar essa rainha. Porque eu quero encontrar a segunda cidade, encontrar a rainha, entregar os dois itens. Que eu já tenho o cetro dela. E o outro item é a coroa que eu vou conseguir. O que eu quero pegar com a rainha? A chave da cidade. Assim eu não preciso usar mais esses capacetezinhos aqui. Esse brinatot. Até porque eu já parei o porcalipse. E outra coisa é o martelo. Porque depois eu mostro para vocês. Eu dei uma arrumada lá. Nessa parte. Na verdade, eu vou mostrar agora. Eu fui lá enquanto eu estava off. E eu peguei bastante piso. Olha, dito o pagamento. Ô meu amigo, onde você está indo? Eita. Onde que eles foram? Meu Deus do céu. Por que que os porcos estavam doidos? Será? Bom, beleza. Eu coloquei bastante piso. Ficou bem legal. Só que aqui ficou bem estranho, para falar a verdade. A fogueira ficou descentralizada. E essa casa está meio boiando. Eu não vou mexer com isso não. Na verdade, eu não vou mexer com essa série não. Só quero mostrar para vocês como faz. E pô, tem um pouco de grama e bambu. Bom, eu já tenho quase tudo. Eu só preciso da receita mesmo. Vai demorar um pouquinho. É, vai demorar toda essa noite inteira. Então, vamos cozinhar. Enquanto estou cozinhando, eu queria agradecer que o canal tem mais dois novos membros. Tambora Gomes e André Gutierrez. Muito obrigado mesmo. Isso irá ajudar muito o canal. E me incentivar muito a continuar. Porque canais pequenos como o meu, acabam sofrendo um pouco. Por causa do AdSense, né? A gente não ganha tão bem. É bem pouco. E o incentivo na hora dessas é muito bom. Bom, estou pronto. Já fiz algumas receitas. Eu vou levar também um café para ser mais rápido. E só falta a armadura ali e a outra armadura. A capacete e a armadura, na verdade. Não é, duas armaduras. Eu acredito que isso aqui é o bastante. A comida eu vou levar um peixinho. O peixe é bom, porque o peixe demora para caramba para estragar. E uma carne. Já que está sobrando mesmo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar de viagem. Rapaz, isso aqui, todas essas moedas eu consegui só aqui no Shipwrecked. Olha isso. Estou rico. Estou muito rico. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, na verdade eu não preciso. Eu achei que eu precisava ir lá. É só ali no banqueiro que ele consegue trocar para mim, para uma moeda de 100. Você, você. Tem tudo? Não sei, pela verdade. Eu nunca sei. Mas eu acho que é o bastante. Hamlet. Aqui vamos nós. Chegamos. Ah, eu estava certo. Está na estação do nevoeiro. Vamos lá então. Eu vou comer um desse. E vamos descer. Só que eu tenho que achar onde é que tem aquele bichinho. Ah, tem um nessa região. Eu acho que eu vou lá então. Assim que eu chegar na entrada lá, eu mostro para vocês. Cheguei na entrada. O bom é que lá dentro não vai ter o nevoe, né? Eu trouxe meu capacete. E vamos explorar. Vamos explorar para cá. Eu vou explorando para tentar achar um local. Eu não sei o nome daquele local. Assim que eu mostrar. Assim que eu chegar eu mostro. Deixa eu ver. Será que eu peguei o caminho certo ou errado? Só vai, meu filho. Só vai. Só vai, Wig. Dois caminhos. Vamos subir. Se der errado, a gente desce. Deu errado. Então a gente desce. Rapaz, quanto caminho. Deixa eu ver o tanto que eu já olhei. Bastante. Olha só, Mel. Vocês dão licença rapidinho aqui? Eu só vou roubar tudo. Olha para cima lá, tá, amigo? Eu sei que você é um bom guarda. Você está guardando o Mel da rainha. Que bom. Vou contar que você fez um belo trabalho. Eita. Deu ruim? Tá, eu vou ter que voltar tudo agora. Ah, que legal. Eu achei legal isso. Quando nasce outro bicho. Ah, não acredito nisso. Eu estava lá em cima. Agora ele fala que... Ah. Será que tem a ver com terremoto? Abriu passagens proibidas? Ou estava bugado mesmo? Sei lá. Ah lá. Que... Que doido. Agora... Ah, mano. Esse negócio está bugado. Achei. É esse local que eu queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que usar um desse. E... Um desses. Eu vou tancar. Ainda mais que eu vou aproveitar aqui. Estou protegido. Lá dentro eu não vou usar bolsa. Será perigoso pra mim. Ah, eu tenho uma fogueira pronta? Tem. Eu estou usando nitre ainda. Rapaz. Você vê que é bom deixar um nitre, hein. Nitre... Ele faz luz. Se eu precisar de luz uma hora eu não tenho. Isso pode ser a diferença entre morrer e não morrer. Eu acho que é isso que eu queria explicar. Acho que estamos pronto. Ui. Esses bichos são muito chatos. Tentar passar despercebido. Ok. Ok, camaradas. Não tem ninguém. Ninguém vai ameaçar a sua rainha, tá? Quase. Ah, já cheguei. Ah. Você já está brava. Ah. Eu vou tancar você só. Falei pra tancar. Por que você está mirando nesses bichos? Esquece os bichos. Nossa, que engraçado. Esse bicho... Ah. Calma aí. Calma aí. Isso aqui não é bom. Não. Foca no escorpião. Eu vou ficar envenenado. Tá, beleza. Ah, arrumou. Eu tinha um problema com esse barulho. Somia tudo som quando ela fazia esse sonar. Olha lá. Caralho. O Wig tanca demais. O Wig tanca demais. Pode venenar. Cadê a coroa? Ah, a coroa caiu aqui. Eu vou ter que quebrar esse altar dela. Por incrível que pareça, eu deixei a picareta na bolsa. Eu achei que não ia precisar do picareta. Tá, eles não estão me vendo ainda. E se eles me verem... Eu vou matá-los. Pera aí. São só dois. Beleza. E a próxima sala são três, se eu não me engano. Quatro. Eu acho que eu não dou conta. Mas... Até vim um outro. Engraçado que eu matei... Eu bati no... Dos que estavam fortes. E os que estavam morrendo, eu não bati. Mata, mata. Por que você demorou, Wig? Ah, tá. Eu tô guiando você, irmão. Irmão. Agora vai mudar de novo as coisas. Eita. Ah! Ela... Tipo... Parou. Tipo isso. Infelizmente, eu vou ter que quebrar você. Ah, se bem que... Infelizmente, não. Eu ia querer matar essa rainha de novo. Só pra poder pegar essa coroa. Essa blueprint serve pra você fazer o Burnley Wrap. Eu já fiz o meu. Que eu consegui lá na... No Shipwrecked mesmo. Mas se eu estivesse jogando o Hamelin... Esse seria o único lugar que eu conseguiria essa... Essa blueprint. Bom, estou pronto. Vamos voltar. Ah, esqueci uma aqui em cima. Como assim? E você também, meu amigo. Tem espaço pra você. O resto não tem espaço. Quer ver como é que eu vou sair. A gente se vê na saída. Que eu acho que vai demorar um pouco. Bom, deu certo. Qual que é o próximo passo? Achar... A segunda cidade? Pode ser. Mas eu tenho que ir lá pra cima. Que eu esqueci uma coisa. Eu vou deixar uns itens também. Quando deveria estar esse guarda? Estava pensando em matar um guarda. Mas... Eu não tenho condição de matar um guarda, eu acho. Eu posso tentar. Nossa, ele tá com fogo em tudo o mato. Nossa. O que você fez, guarda? Eu quero matar o guarda pra... Pegar esse item dele. Olha, é muito... Resistente. Agora morreu. Aê, conseguiu o que eu queria. E você conseguiu o que você queria também, né, amigo? A minha tela tá bugada. Agora que eu percebi. Vai ficar esse efeito até eu sair do jogo. Já amanheceu. Já peguei o cetro. E vamos arpar. Só que eu tenho que achar a entrada da segunda cidade ainda. Deixa eu ver se é essa. Não, Bruno. É pra baixo. Não, essa aqui é... É pra o outro boss. Não quero. Onde tem outra ruína? Ah, deve ser pra lá. Com a certeza disso. Então vamos lá. Eu não vou comentar porque eu estou sem vida. É porque eu passei entre os macacos. Sabe? Eu não vou comentar sobre isso. Sabe? Eu não reparei. Vamos lá. O bom é que não tem fantasma agora. Bora explorar. Achei um poço. Se eu tivesse ouro, isso seria muito bom. Mas eu não tenho ouro. Olha o peso de uma flor. Ela consegue armar uma armadilha. Zero. Vamos embora. O que eu vi até agora? Quarta salas. É alguma delas? Não. Simbora. O café está ajudando bastante também. Pra cima. E avante. Sala. O que eu não quero. Vai, vai. Depois que eu andei nas ruínas com os fantasmas. Isso aqui está sendo fácil demais. Na verdade. Deixa eu ficar quieto. Porque eu estou quase morrendo. Olha. Isso aumenta a vida. Essa é a parte boa. Verdade, né? Vou aumentar a vida matando o bicho. Esqueci que eu sou a Wigfrey. Na verdade, eu estou feliz agora que tenho mobs. Só não posso apanhar pra eles, né? Tipo. Tipo isso. Não posso ficar envenenado também. Já matei um. Opa. Mais vida. Beleza. Estou no lucro. Achei outro poço. E eu não posso usar esse poço. Tristeza. Eita. O que é isso? Parece que de tarde elas... Elas levantam? Se eu não me engano. Como é que eu saio dessa? Não vai ser bom. Deixa eu fazer uma armadura. Eu nunca tinha visto isso. Uma sala pra onde eu tenho que ir com umas coisas dessas. E eu... Ah, só se... Não. Não, Bruno. Pera aí. Que susto. Eu sei que eu deixei minha bolsa pra trás, mas... Eu só quero ter certeza que não é pra cá. Quase. Calma. Ah, ele me acertou. Ah, que susto. Achei que ia ficar envenenado. Quer ver que não tem nada também? Ah, é a saída da cidade. Beleza. Já achei. O que eu tenho que fazer? Olha a minha bolsa ali. Que interessante. Estou com medo de pegar ela. Ah. O melhor que eu posso fazer. Bom, pelo menos... Esse caminho tá tranquilo. Eu posso queimar, tá? Eu sei disso. Antes que alguém comente sobre isso. Só perdi minha arma toda. O caminho é... Desce um e vai pra esquerda. Cobras. Com licença. Prontinho. Minha vida está lá em cima. Caramba. Onde que eu vou agora? Não. Não. Acabou errado. Estão ruim. Faço colher isso aqui de noite. Acabou o café. Aliás, acabou o café na hora exata. É. Não. Eu falo assim. Era pra cá. Não é pra cá. Pensa bem. Pra cá não é. Porque senão daria muito em cima da cidade. Então... Eu vou... Arriscar... Pra cá. Eita. Muito cipó. Cipó e fog. A parte boa é que eu posso fazer isso e isso. Tá. Agora eu posso fazer isso. Vou ter que contornar essa cidade. Porque é mais fácil pra mim. Que não tem muito... Mais fácil pra mim? Não. Não é isso. Que é incrível. Eu tinha duas direções. O caminho certo e o caminho errado. Eu peguei o caminho errado. É lógico que não dá pra saber. Mas eu peguei o caminho errado. Calma. Ai, caramba. Ainda bem que acabou o fogo na hora certa. Deixa eu ver. Explorei quase tudo. Olha só. Era só ter andado um pouquinho. Tá. Faz parte. Vamos a você. Olha. Achei um set-piece. O segundo set-piece que eu encontro no... Aqui no Hamlet. Um eu encontrei... Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Mas eu encontrei um set-piece desse lá na... Na ilha do calendário. Depois que você... Ah, achei outro. Tem três. Só falta achar um. Muito legal isso. Depois que você sabe o que fazer. E aí fica fácil. Pra encontrar a segunda cidade. Sim, foi meramente fácil. Só aquela armadilha que eu não gostei muito não. E também... Quase morrer pros macacos. Essa parte... A gente esquece. Achei a... A casa da rei Amafalfa. É aqui já. Pessoal, eu vou dar... Dois itens pra ela. Ela vai me dar duas chaves. Um item. É a coroa. E o cetro dela. Agora eu vou escolher os brindes. Esse aqui é pra fazer aquela máquina. Pra voltar pro Hamlet. Esse aqui é a chave da cidade. Que eu quero muito. Chave da cidade. E esse martelinho ele destrói essas casas. Porque essas casas são indestrutíveis. Não, é outra chave. Ah tá. Desculpa. Pronto. Já podemos sair destruindo tudo. Acho que eu vou até fazer um teste. E o que temos aqui? Um quarto. Onde eu posso pegar esses itens. Só que se eu pegar eu estaria roubando. Obrigado. Deixa eu ver uma casinha bem... Distanciada. Pode ser você. Eu vou ser... Culpado? Tá, eu sou inimigo agora. Eu só queria ver o que acontecia. Eu nunca fiz isso. E esse martelo é infinito. Muito bom. Ah, eu vou ficando por aqui então. Já consegui tudo o que eu queria. Já posso fazer os itens. Agora sim, aquele chapéuzinho. É quase do jeito comum. E vou ficando. Pessoal, por aqui. Deixa um like se você gostou do vídeo. Até a próxima. E a palavra de hoje é... Rainha. Porque eu encontrei duas rainhas hoje. Então, por isso que a palavra de hoje é rainha. E eu não vou falar o Lalu da vez hoje. Porque não deu tempo de ver os comentários. Até a próxima. Falou. E aí